Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão em Gênesis capítulo 37, versos 19 e 20. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vim depois agora, matêmo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Deus havia prometido cuidar do seu povo, mas quando os irmãos de José disseram a Jacó que um animal selvagem o havia matado, Jacó e José foram ambos submetidos a um teste severo. Isso parecia ir totalmente contra a promessa de Deus. E veja que Deus não enviou nenhum anjo, nem mesmo qualquer outra coisa para impedir que essas coisas acontecessem. Em vez disso, ele permitiu que alguns aparentes e tristes desdobramentos tivessem lugar na vida de Jacó e de José. Deus havia feito a Jacó uma promessa importante. Em seus doze filhos, Jacó tinha a prova viva de que a promessa seria cumprida. Mesmo assim, muitos problemas apareceram no seu caminho, como se ele não tivesse Deus nem promessa. Mas apesar de todos esses problemas, Deus não o abandonou. Da mesma maneira, muitas vezes, algumas coisas acontecem em nossa vida e parecem não fazer sentido. Porém, você precisa saber que tudo aquilo que Deus permite acontecer em nossa vida é para o nosso bem e para o nosso crescimento. Veja essa declaração do livro Maior Discurso de Cristo. Quando Deus permite que nos sobrevenham provações e aflições, é para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Se recebida com fé, a provação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á ser uma bênção. O golpe cruel que desfaz as alegrias, tornar-se-ão o meio de fazermos volver os olhos para o céu. Quantos há que nunca teriam conhecido Jesus se a tristeza os não houvesse levado a buscar dele conforto? As provações da vida são obreiras de Deus para remover de nosso caráter impurezas e arestas. Maior Discurso de Cristo, página 10. Podemos estar certos de que as promessas de Deus sempre permanecerão. A Bíblia diz, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, Eu, todavia, diz Deus, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isaías, capítulo 49, versos 15 e 16. Então escute uma coisa muito importante que eu quero dizer a você hoje. Pode ser que estejam acontecendo coisas em sua vida que aparentemente não fazem sentido em relação a tudo aquilo que você cria a respeito de Deus e de suas promessas. Mas mesmo diante de tudo isso, peça a Ele que lhe dê visão para enxergar além do micro que seus olhos físicos conseguem perceber. Peça a Deus que lhe conceda fé e através da fé você consiga enxergar mais além e veja a vida e as circunstâncias que o envolvem sobre o prisma da eternidade. Nada do que acontece em nossa vida sob a permissão de Deus é sem sentido. Tudo um dia fará sentido, mesmo que hoje pareça que nada faz sentido. Nunca se esqueça disso. Vamos orar? Querido Deus e Pai, talvez em nossa vida estejam acontecendo coisas que aparentemente não fazem sentido. Ajuda-nos a olharmos para a história de José e vermos o final pelos olhos da fé e entendermos que além do micro que conseguimos enxergar, o Senhor tem um macro que muitas vezes não conseguimos ver com os olhos físicos, mas que com certeza o Senhor está preparando algo extraordinário para a nossa vida. Então ajuda-nos a enfrentarmos as dificuldades, as provações, mesmo que elas nos causem dor e sofrimento. Que os nossos olhos jamais sejam tirados do Senhor. Que a nossa fé e a nossa confiança seja fortalecida a cada dia e que a certeza de que o Senhor tem muito mais do que imaginamos para nos dar nos fortaleça nesse dia e por toda a nossa vida. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu digo para você, se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe em suas redes sociais, nos seus grupos, no WhatsApp. E tenha certeza de que você pode também, através dessa mensagem, abençoar outras vidas. Então compartilhe. E não se esqueça de deixar abaixo aí os seus pedidos, as suas necessidades. E nós vamos interceder por você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.